Simão Flores, siga-nos a fazer. Já não tenho conosco o doutor Paulino Muniz, que está na linha, na videochamada, para conversar conosco no programa, num dia que nos dá atenção especial à literatura infantil. Simão Zói, na curiosidade, nos traz alguns apontamentos lá, mas a melhor forma de tratar esse assunto e de entender é para os especialistas que estão ajudando na orientação de certos assuntos. Nesse caso, o doutor já está conosco via videochamada, não te agradeço o próprio tempo de estar conosco no programa e não te saúdo mais um beso para o tempo, com a tua trapa nossa. Bom dia. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite para todos os que têm que ser acompanhado na televisão e nas outras redes sociais. E fui aqui, literatura infantil ou infantil juvenil, é algo de sua importância e que no mês está cada vez mais atento a ele. Graças a Deus, nós, autoridades políticas, tem estado, tem incentivo a isso, desde pré-escolar e no ensino básico, e no sentido de não criar o hábito para a leitura. Porque, infelizmente, nem há tempo, nunca tinha ele. E aquele que estará na escola e tchau. Eu tinha simplesmente no livro, no livro de escala, mas que também tinha conteúdos muito ricos, que tinha um conteúdo muito importante e que, pronto, hoje não tem muito mais diversidade, muito mais riqueza. Agora, de uma forma genérica, Paulino, que ganhos que literatura tem para menino? Olha, a literatura em si, infantil, é muito rica. E isso traz muito ganhos para uma criança que é estimulada a ler desde a infância, porque a leitura em si estimula a criatividade. E isso faz com que a criança desenvolva criatividade. E até exercita a cérebro, e que a criança acaba, para ganhar habilidades de exercita, o cérebro, quando é talhé, e é talhé de uma forma orientada. E até desenvolve habilidades de concentração e de memorização, que são elementos fundamentais do processo do desenvolvimento infantil. E isso amplia o vocabulário e conceitos. A criança amplia esse campo de vocabulário. E isso aprende a encadear ideias. E isso aprende habilidades de escrita também. Porque a criança, quanto mais lê, tem mais habilidades de escrever. E isso desenvolve um senso crítico e transporta a pessoa para um outro universo. Porque muitas vezes a criança está na leitura e ela vive aquele universo da escrita que ela lê. Então, ela é tão importante e tem os ganhos ali na literatura infantil e não só. Agora, a partir de quando? De que momento de vida de criança que deve ser incentivado a leitura? Olha, e... Quanto mais cedo possível, hoje no jardim de Aline, não está... E... Começa a aprender algumas letras e forma... Já o que eu quero dizer, entra na primeira classe, E desde o começo da forma de palavras. Mas... É importante que quanto mais cedo, Geralmente, a partir da primeira classe, Que não estava no começo, A aprende a ler. Geralmente... E que tem manuais adaptados para diferentes fases. Mas desde o pré-escolar, E já a criança aprende a começar a ler. Onde que é toda zebra, E está escrito, Uma figura de zebra, Está escrito a palavra zebra. E... 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 E que são leituras por associação. E quanto mais cedo, É melhor. E também que tem adultos para saber orientar-los naquele processo de leitura. Mas quanto mais cedo, E a criança tiver contato com livros, E isso é melhor, Porque está fazendo com que ganha mais gosto, E ganha hábito. E o que torna mais... A medida que vai ter desenvolvido na escola, É também ganha... É também que tenha as bases, E tenha as habilidades. Agora, se não se via que lá dentro do sistema educativo, Tem aquela orientação, Tem aquela estrutura com política e um programa pedagógico, Devidamente montado, Conforme a idade e fase de vida de criança. Mas é só que ele é que está a fazer parte de ensinamento e de vida acadêmico de menino. Pais encarregados de educação, Família, E-mail envolvente, Tudo isso tem responsabilidade, E acaba para participar, Direto ou indiretamente, Na educação acadêmica de menino. Então, Calque as ferramentas que Pais encarregados de educação, Deve estar munido dele, Deve estar atento a ele, Para ganhar, Para servir como técnica, Para aprimora, E leitura, E estimula a leitura de menino. Olha, E a mim teve o privilégio de ser professor de primeira classe, E teve o privilégio de ser gestor de uma escola, Que coordena o trabalho diretamente com crianças, De jardim, E é o quanto bonito, Por exemplo, Criança, Aprende a sócia, E, M, 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 Então, a leitura é um processo que começa desde a aprendição de cada letra e depois associa-lhe. E agora é um processo progressivo, porque se na primeira classe, criança ensinada te faz uma frase, na segunda classe, até bem lê duas, três, quatro frases, e a etabata aumenta que já na sexta classe também tem um texto para ler. O que é importante, ele entende, é que, para além de parte acadêmica, que é aquele que professores têm a responsabilidade de conduzir no processo de leitura, mas também escala no seu todo, porque hoje escala, cria outras dinâmicas, bibliotecas, professores, orienta alunos, aprende a incentiva a ler em outros momentos. Pais encarregados de educação, é fundamental que pais encarregados de educação estejam atentos a isso, para adquirir outros livros, para além do livro didático que aluno tem na escola, e no sentido de incentiva a criança a ler em outras histórias, outras realidades, para além de aquele que não está tendo na escola. Mas é importante que pais, e tenham consciência de fase de vida de criança, e de que época que estão, e que pais que tenham conhecimento fundamental nesse sentido, e podem recorrer à escola, e professores e professoras podem orientar que tipo de livro podem cumprir, e que livro que é adequado para qualquer fase de vida desse filho, no sentido de ele, ou seja, adquirir que as manuais, mas também o fundamental é que pais comece a ler junto com o filho, porque quer que ela está trazendo uma outra dimensão, e muitas vezes também, porque não só cozer que não está lendo, mas ajuda a criança a interpretar aquilo que não está lendo. E isso é um elemento fundamental no processo da leitura. Então é fundamental que pais encarregados de educação envolvem nisso, mesmo que as que tenham hábito de leitura, mas para o bem do filho, da criança, que eles desenvolvem, que eles procuram, e casos que tenham esse conhecimento, que eles procuram de quem é que está mais preparado, que pode ajudar nas orientações. Doutor Paulino, começa a tocar num ponto que é importante, sobre escolha de material, escolha de livros para meninos, para crianças. Claro que cada idade tem que ser produto específico, ser grau específico, e na hora de escolher livro, e como é que pais ou encarregados de educação, tem que estar atento a ele, de forma para ter o melhor proveito possível de que ele leitura ou de que as ferramentas. Hoje, é importante que não esteja atento à idade de criança, livro de acordo com a cidade, que ele é um elemento fundamental, e a figura do livro, porque quanto mais cedo, criança se explora mais a partir de imagens. E, às vezes, também, mesmo na infância, me tem menina, eu que ainda pego um livro, você tem imagens, você está convidando a ler muito mais do que seu livro, que é o texto todo, e 200 páginas, só textos. Então, a imagem é um elemento que te chama atenção. É mais atrativo para meninos, se você falar antes de 5 anos? Não só antes de 5 anos, mas mesmo depois, porque a gravura, por exemplo, me tinha, ainda lembra, antes de Babascola, tinha um livro na nossa casa, que é caro livro pedagógico, que tinha uma tal figura de Anitta. Tindam tem que era Anitta, que era menina, que tinha a cabeça. Então, é importante a figura, a imagem, e tamanho de letra, também superimportante, e formatação de letras, também, tudo que são elementos que tem incentivo à criança na leitura, mas também conteúdos. Porque, muitas vezes, cada criança pode ter interesse por um tipo de conteúdo. Por exemplo, até a moça trabalhava com família, onde criança tem dificuldade com a aprendizagem, mas que criança, que mãe flama, que criança gosta de animal. na nossa casa, a mãe pega sapo, a garotixa, a mãe tem dentro de casa, a mãe brinca com ele, mas tudo que ela tem a chamar a atenção. Então, eu recomendo a ele, para procurar livros, que tem figuras de animais, e que a gente aprende a ler a partir disso. E meses depois, que a mãe está falando, muito obrigado, porque minha filha, já está começando a ler, já estava na segunda classe, mas era considerado uma criança que estava com dificuldade. Mas, quando eu começo a fazer isso, que a criança ganha gosto, então, a partir de animal, e ele passa a ler, e de carro, ganha esse domínio. Então, a criança é fundamental, não associa também ao interesse da criança, porque cada criança tem um interesse. Muito bem. Agora, e tem consequências, de literatura, se for nefasta? Vamos falar assim, como hoje em dia, não tem um meio digital, que facilmente, crianças têm acesso. Hoje em dia, cada vez mais comum, uma criança com seu tablet, está a fazer-se pesquisa, tem alguma independência, tem alguma capacidade, inclusive, de pesquisa, coisas na internet, e internet também, por ser um programa, por ser formatado, por algoritmo, ele acaba para apresentar sugestões, de acordo com o hábitos, e interesse de pesquisa. Às vezes, nem toda a informação, que é apresentada, como sugestão na internet, é adequada para o menino, e pessoas, que conseguem controle, que ela, às vezes, que está jovem, que ela tenha essa atenção, sobre o que menino, se está consumindo, de mundo virtual. E literatura, nesse caso infantil, é que tem como ser controlado, a 100% através da internet. E de que consequência, o que pode ter, que danos, que pode ter na cabeça de menino, na hora que tem acesso, a conteúdo inadequado, especialmente, conteúdos de violência, de sexualidade, ou conteúdos, que tem algum outro tipo, de contraindicação para menino. É importante me trazer essa questão, porque a literatura hoje, nunca se fala, basicamente, do livro tradicional, porque hoje, a literatura, tem que adaptar, a mudanças, e a novas tecnologias, e, então, hoje, a partir de novas tecnologias, não tem, porque, talvez, de algum tempo, o livro, o papel, provavelmente, poderá desaparecer. Nunca se sabe, mas, a tendência é isso, e, não também, para novas tecnologias, e, hoje, não tem várias formas, de produzir conteúdos, a partir de mídia, então, que importante, que o pai esteja em atenção. Por exemplo, eu tenho a sobrinha de 3 anos, mas, ela está pegando na telha móvel, e, ela sabe, põe desenhos animais, que eu gosto. O modo que ela consegue pôr, que é um desafio. Por quê? Porque, já sabe, que ela pesquisa ali, ela acaba, associa, que ela escreve, mas, ela consegue pesquisar, a partir de ter a móvel, desse país, e ela consegue chegar lá. E é importante, que nós, enquanto uma ecopanã, estejamos atentos, a conteúdos, que nosso filho, tem acesso. E, por exemplo, minha, minha sobrinha, hoje, ela visualiza, seus documentos, na tablet, mas, que está associado, a minha página. Então, a partir de tudo, coisas que ela acessa, minta, ou, jacuzzi, que ele, essa lista de interesses, sim. Isso. Então, também, é possível, hoje, no Bainaparelius, ou na nosso canto, no bloco, a certos tipos de conteúdos. É possível, sim. nós, enquanto pais educadores, e no POD, porque criança, hoje, tablet e telemóvel, está... restringe o conteúdo, que esse POD tem acesso a ele, exatamente. É, restringe o conteúdo, é bloquear os conteúdos, mas, também, é, sabe, orienta a criança, que conteúdo eles se interessam. porque, também, hoje, com novas tecnologias, e, as danças, e, as formas de vestir, e, a forma de, as violências, que são coisas que, te chamam mais atenção, porque criança, cresce mais, que as coisas, ela tem que destacar mais. É, até desperta a curiosidade, sim, apesar de que até entendê-la, ou que até consegui ler a coisa como deve ser. Doutor, o nosso tempo está no realmente limitado. Não queria só pôr mais uma questão, desculpem, interrompeu. É sobre pais que, que têm hábito de leitura, que têm gana, para se fingir, vir alguém interessado, para a literatura, que deve entrar naquele mundo acadêmico. Chega a ser quase uma contradição, mas, é possível, um pai que, que tem hábito de leitura, não é, para mim, eu fiz o passo a ler, só para mim, eu gosto, só para mim, e para mim, eu não sei, mas é bom para menino, depois de adulto, eu não sei tudo o que é bom, mas, nunca tenho hábito de praticar, mas não crer exemplo. Qual que é, que possibilidades de que ela aconteça? É, esse pai, começa a ler, livros infantis, para ajudar esse filho. Eu, por exemplo, nunca tinha hábito de ler desenhos de animais, mas, nunca há para hoje, tudo desenhos de animais, conheço a fãzinho, porque, eu estava acordado, me sajado, para a manhã, para a cama, para não ir desenhos de animais. É um investimento, que não está fazendo na vida, nos filhos, mesmo que nunca está a ler, mas, que não vai começar a aprender a ler, para não ir a ajudar a ler, para não ir a orientar, porque, quando está fazendo junto com nós, tem muito mais amor, tem muito mais energia, do que se ele, se está explorando sozinho. Então, que ela ainda pensa, mas é o caminho, e que não pode, enquanto uma companhia, investir aquele tempo lá, que é para nós, mas para nossos filhos, que nós temos um tempo de qualidade, junto com nossos filhos. Muito bem, e promove também, comunicação e estreitamento de laços com o menino, para uma outra, desperta mais confiança, ainda acredita, mas que ela também ajuda meninos, se está mais à vontade, sobretudo para expressa, e mostrar o que é que ele é, porque tem que ser até reservas com os pais. Porque o fundamental é que ajuda a criança a interpretar a leitura, porque a criança pode até já saber ler, mas nós, enquanto uma companhia, não podemos ajudar a interpretar a leitura, nunca fazer na literatura, mas fazer nos desenhos animados, onde quem me conhece, todos os desenhos animados, qual que é a mensagem, que ruca se está passando, qual que é a mensagem, que luta se está passando, e não está discutindo ele, enfim, ajudava ele a entender a mensagem, o que o desenho estava passando, e nesse caso de literatura, nós, enquanto uma companhia, não podemos ajudar a criança, mas para que ela, não é que lê, e não é que se nunca tiver preparação, não pergunta, não vai para as caldas, não se fala com professores e professores, não se fiquem, que podem dar orientações, porque a gente pensa, mas professores hoje, não têm a ser a abertura, não têm a ser a disponibilidade, para ajudar a pais, para ajudar seus filhos. Perfeitamente. Dr. Paulino, obrigado, um casta-flor, bom, assinou o turinho, o que está bem? Então, uma banana, uma banana, e não está sempre a jardim. Um abraço. Foi a nossa conversa, com o Dr. Paulino Muniz, que é um sociólogo, quase um correspondente, um colaborador, de História da Manhã, na área que até recebe, para partilhar esse conhecimento, mas está sempre disponível, para ajudar o show da manhã, e interpreta assuntos de interesse, para bola na casa.